Eu, você, nós dois Aqui nesse terraço à beira-mar O sol já vai caindo e o seu olhar Parece acompanhar a cor do mar Você tem que ir embora, a tarde cai Em cores se desfaz Escureceu, o sol caiu no mar E aquela luz lá embaixo se acendeu Eu, você, nós dois Sozinhos nesse bar, a meia-luz E uma grande lua saiu do mar Parece que esse bar já vai fechar E há sempre uma canção para contar Aquela velha história de um desejo Que todas as canções têm pra contar E veio aquele beijo E aí 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 Eu, você, 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 nós dois E aí E aí O sol, você, 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 Se acendeu Eu, você, nós dois Sozinhos nesse bar A meia luz e uma grande lua Saiu do mar Parece que esse bar já vai fechar E há sempre uma canção Para contar aquela velha história De um desejo Que todas as canções Tem pra contar E veio aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo